Nasci no estado de Minas Desde criança meia uma morena Eu dei a ela um amor verdadeiro Com ela eu vivia feliz Lá no ranchinho do sertão mineiro Com ela eu vivia feliz Lá no ranchinho do sertão mineiro Com destino amado grosso Eu deixei Minas Gerais Despedida, moreninha Eu segui minha viagem Com meu coração doendo Que a saudade era demais Fui buscar uma boiada Lá no sertão de Goiás Fui buscar uma boiada Lá no sertão de Goiás Um dia de tardezinha Eu cheguei com a boiada Parei na porta do rancho Pra rever a minha amada Cheguei e parti na porta Já não encontrei mais nada Ela já tinha morrido E foi pra derradeira morada Ela já tinha morrido E foi pra derradeira morada Deixei de lidar com gado Despedi dos companheiros Só guardei o meu berrante Só guardei o meu berrante A lembrança de um vaqueiro Hoje eu moro na cidade Eu sou um bom violeiro Mas sinto grande saudade Do meu tempo de boiadeiro Mas sinto grande saudade Do meu tempo de boiadeiro Do meu tempo de boiadeiro Mas Я cheguei com o meu berrante Agora eu tenho uma bight یaguinha Clube de meu tempo de boiadeiro Mas sinto grande saudade Do meu tempo de boiadeiro waspitu해 Do meu tempo de boiadeiro Mas sinto grande sor��면